Na próxima segunda-feira, às sete da noite, o Plenário de Araçatuba vai analisar quatro itens na 19ª sessão ordinária do ano. É destaque da pauta o projeto de resolução de autoria do vereador doutor Alceu, que pretende criar uma comissão especial de três vereadores aqui na Câmara para fazer um levantamento do número de centros comunitários e associações de bairro existentes na cidade. Outras três matérias foram encaminhadas pela Prefeitura e devem ser analisadas em regime de urgência. A sessão será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema Net Digital, pela TV Noroeste, no canal 19.1, em sinal aberto, e ainda pelo canal da Câmara no YouTube e Facebook. Outras informações estão disponíveis no site www.aracatuba.sp.leg.br.